O tempo me falou que leva Tempo pra cicatrizar Mas tudo sempre volta pro lugar Eu te espero chegar Então você me diz o que vale isso tudo Se a gente não for, tenta mais uma vez Eu fico com as lembranças do que a gente viveu Luz de show Money blow Isso terminou Onde ela me deixou E pra te falar a verdade Eu to onde você me deixou Chega uma brigada Ela me chamar só Pra saber onde eu to Se tu vem é melhor Não sei pra onde eu vou Só não me deixar só Se você tem medo De sofrer no final Quando cai a noite Fica mais fácil encarar a verdade Você me fala o que a gente já sabe Que no fundo também sente saudade Eu também sei quem me olha pra dizer É muito mais do que a vontade de te ver Me dá sua mão e deixa o resto acontecer Eu acho que a gente ainda tem muito pra viver O tempo me falou que leva Tempo pra cicatrizar Mas tudo sempre volta pro lugar Eu te espero chegar Então você me diz o que vale isso tudo Se a gente não for, tenta mais uma vez Eu fico com as lembranças do que a gente viveu Luz de show Money blow Isso terminou Onde ela me deixou E pra te falar a verdade Eu to onde você me deixou Uh-huh